do meu querido amigo Bem-vindo Siqueira, sobre o maldito projeto de lei das fake news, na opinião dele. Vamos ver desde o começo. Olá, minhas amigas, meus amigos. Na luta pela reconstrução nacional e pela democracia, alegrias. Ao assistirem esse vídeo, não esqueçam de tocar no sininho, de dar like, de comentar, de fazer o engajamento dele. É importante fortalecermos as redes alternativas. Mas, minhas amigas e meus amigos, de repente, não mais que de repente, a minha precária inteligência e raciocínio são chamados a resolver, a me posicionar por uma questão que se afigura maldita. Por isso que eu chamo de maldito projeto de lei das fake news. Porque ninguém entende nada. Eu não consegui entender até agora para que lado optar. Mas, quando eu vejo que o Globo, as organizações Globo, são a favor do projeto, eu digo, opa, se o Globo é a favor, eu sou contra. Ha, ha, ha. Fica fácil decidir. Mas aí eu vejo as big techs, YouTube, Google, Facebook, Twitter, se posicionando contra o projeto. Então, se eles estão contra o projeto, se esses conglomerados multinacionais de alavancar dinheiro através de comentários, de redes sociais, se eles estão contra o projeto, opa, o projeto é bom. Então, eu sou a favor. Mas o Globo é a favor, então eu sou contra. Mas o que é esse projeto de lei que a gente é chamado a pensar e a se posicionar? Aí eu vejo a grande mídia a favor do projeto, como o Globo. Mas vejo a grande mídia social, como YouTube e outros, contra o projeto. Eu digo, mas o que diabo está acontecendo com essa classe dominante que está dividida sobre isto? Aí vejo as mídias alternativas, companheiros fiáveis, honestos, na luta há tantos anos, contra o projeto. E outros a favor do projeto. Por isso eu chamo de maldito projeto das fake news. Porque ele não anda. Não obtém consenso. As igrejas evangélicas são contra. Mas os comunistas apresentam um projeto. Então, de que lado a gente fica? O que é esse projeto? De repente é uma loucura. Não se consegue entender. Há pontos controversos que não deixam de ter razão pela sua controvérsia. Mas há pontos muito assertivos. Por exemplo, a imunidade parlamentar permite que um Flávio, um Flávio Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro, poste na rede social que a terra é plana, que a vacina não tenha efeito nenhum, que o importante é termos um regime autoritário, não democrático. ou o que ele quiser. Ele tem imunidade parlamentar. Mas o Zé Ninguém, um de nós, não pode falar isso nas redes. Só ele, porque tem imunidade parlamentar. Isto é complicado. Mas, ao mesmo tempo, ele tem direito à imunidade parlamentar. E o cidadão? O cidadão não tem direito. Tem que ficar calado. Não pode expressar a sua opinião. Como é que isso afeta a liberdade de expressão? É complicado, velho. É complicado. Aí você tem pastores, esta raça de ignorantes que vem lá do pezenato, propondo uma guerra religiosa, munidos do Levítico, o livro mais antigo da Bíblia, do Velho Testamento, do regime abrâmico, paternalista, patriarcal, superado, até mesmo dito pelo próprio Papa Francisco. Mas munido deles vem um discurso de homofobia contra a homossexualidade, contra a diversidade de gênero. E se você censurar, eles vão dizer é, então censurando a liberdade de expressão. Então fica difícil. Mas aí você vê um companheiro, uma companheira que vem pela diversidade sexual, falando que desde que nascemos nós temos uma orientação sexual e que ela tem que ser respeitada. Aí vem o pessoal conservador dizendo estão querendo transformar nossas crianças em monstros. Terem a suspensão da fala. É difícil. É por isso que eu chamo de maldito projeto de lei. Que está sendo aprovado, provavelmente hoje, pode vir a ser aprovado, a menos que o Lira não coloque na pauta de votação, de forma atabalhoada. Sei que sequer o povo, nós entendamos o que é que está se passando. de que lado tomar, que posição tomar ou discutir melhor os seus tópicos. É um projeto muito importante que define o futuro das redes sociais no Brasil, das relações, das postagens, das liberdades de expressão, de opinião. Não pode ser assim, jogou, falou, voltou, discutiu, eu sou contra, eu sou favor, eu topo, eu não topo. Não! Para! Vamos tentar entender isso. porque está confuso. Está muito confuso. Os prós e os contras e de onde partem os prós e os contras. Você vê mídia alternativa de esquerda se aliando com o Globo. E você vê mídias de direita se aliando com o Partido Comunista. então você não entende mais nada. Talvez seja por isso exatamente que a maioria do povo prefere discutir a capivara filó, porque é uma coisa que se entende mais e melhor. A capivara filó toma o lugar do projeto das fake news enquanto o projeto vai passando e depois a gente vai ver as consequências disso. O quanto isso afeta a liberdade de expressão, o quanto isso leva ao controle do Estado sobre as redes sociais, sobre o que nós falamos, ou não, se isto vai melhorar. Mas isso precisa ser melhor aprofundado e melhor discutido. Que Deus nos proteja neste momento tão difícil da capivara filó. Nós vamos juntos. Ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço.